Olha aí o que Luiz André fala. Luiz André diz que tem palavra, fica com o doutor Pessoa e já monta chapa no Republicanos. Vai lá, França. Então, Amadeu, eu conversei hoje, agora há pouco, aqui no Banca de Sapateiro, com o secretário de Meio Ambiente, vereador Luiz André, e ele me confirmou que a tendência realmente é de desfiliação do União Brasil. Ele deve se filiar ao Republicanos e vai além. Além de se filiar ao Republicanos, ele que está montando, está ajudando a montar a chapa de vereadores do partido. Tem vídeo, Amadeu. Vamos lá. No futuro e dia que eu devo marchar no Partido Republicano, estou até ajudando na construção da chapa já, pensando isso até o começo do próximo ano, e a gente quer aumentar a nossa bancada na Câmara Municipal, fazer cerca de seis a sete vereadores. E claro que quem está no União Brasil vai procurar os espaços para que o partido possa ficar na base do prefeito do Pessoa. Quem é vereador que teve 4 mil votos na eleição passada e alguns que estão em cargo estratégico que possam dobrar até aumentar a sua votação, acredito que o Republicano, se a média de 4 mil votos, 4,500 para cima, você consegue alguns candidatos. Alguma possibilidade do senhor deixar ainda a base do prefeito? Eu não tenho esse pensamento, não passa por mim, eu sou a minha vida pública, eu sempre fui fiel às pessoas que me deram a mão, me deram a oportunidade, pela primeira vez de ser secretário, já tenho três mandatos de vereador, e estou muito feliz, sou amigo pessoal do prefeito, uma pessoa humilde que chegou ao cargo de ser prefeito de Terezina. O Luiz André deu a letra aí, né França? Ele fica, vai com o prefeito o tempo todo. Vai com o prefeito o tempo todo e vai ajudar nesse projeto de reeleição do prefeito doutor Pessoa em montar uma chapa forte, competitiva no Republicanos, e já deu aí a letra, que ele está se afastando cada vez mais de qualquer definição polêmica com a União Brasil, eu inclusive o questionei se ele acreditava que... Ele largou de mão. Largou de mão. É, doutor Silvio já... Ele largou de mão o negócio de brigar por União Brasil, ele viu que é inviável. Ele já sabia que não tinha chance, né? Que era inviável e lavou as mãos. Agente seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica, que é sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, preste atenção.